Beleza? Só bora, fala aí galera, voltamos aqui, mano É, voltamos aqui Calma, beleza, mano, estamos aqui de volta É, agora eu acho que sim, mano Agora o bug da tela aí já resolvi, mano, então só bora, mano Beleza, mano, entrou no meu mundo aqui, mano Então, bora que bora, velho, deixa eu ver Tá certo, né, mano? E aí, Gui Gomes, só de boa, mano? Deixa o likezão aí, mano, pra ajudar Deixa eu ver Oxi, sua net caiu, mano, oxi Beleza, mano, deixa eu ver Aê, mano, tô aqui, mano, tô aqui no meu mundo Qual ele pega mais pedra, mano? Eu quero fazer uma construção de pedra, cara É, essa aqui é uma base muito interessante É uma base interessante, cara Mas vou pegar mais pedra aqui, mano Calma Calma aí, vou pra cá Beleza, mano, só bora, vou pegar mais pedra aqui, mano Depois vou fazer mais picareta, mano É, e aí, mano, só de boa, mano Beleza, mano Oxi, mano, as ideias, mano A minha net Oxi, o negócio aí tá doido mesmo, cara Calma Ô, Gui Gomes Eu vou te dar um recado aqui pra você, mano É, eu vou começar a ficar fazendo live na parte de cedo Não, cara, tô pegando pedra, mano Pra, é, sou homem do carvão, né? Beleza, cara É, cara, tô pegando pedra, mano Pra fazer uma construção mais protegida dos creepers, mano Achar um lugar plano pra construir um lugar mais seguro, né, mano? Vou ter que fazer aqui mais picareta pra pegar bastante pedra, mano Opa, mano, deixa eu fechar aqui Beleza, mano É, o homem de pedreira é o homem do carvão, mas a ideia, mano Calma aí E aí, mano, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui, mano Com a textura eu não consigo ver se as coisas estão acabando ou não, mano Mano, então Dá muita vantagem, cara Ó, fiz as novas picareta Eu guardo aqui Guardo aqui Calma aí Opa, já vou ler o comentário Calma aí, mano Beleza, agora deixa eu clicar aqui O cara tem uma casa Que isso, cara? Se quiser jogar aqui pra você participar da casa, pode vir, mano É fácil de criar, mano, essa casa, velho É muito fácil, cara Até de um tutorial é fácil, mano Tu só pega bastante madeira mesmo E só construir, mano Beleza, deixa eu ver aqui uma coisa Vou ter que colocar umas coisas pra passar, mano Agora eu vou fazer o churrasco, mano Será que... Deixa eu ver Bora aqui fazer um churrasco, mano Opa, calma Eu coloco essa primeiro Beleza, mano Deixa eu ver aqui É, não vem nada Calma Opa, mano Eu não vou entrar Não, cara Relaxa, velho Que isso, cara Aí se for pra destruir Eu te mato no jogo, velho É zoeira, cara É só você fazer uma Tô bem, mano Eu vou morar aqui, velho Cara, pra fazer uma em casa dessa É só você Pegar bastante madeira E subir num bloco Aí é só fazer Tipo, pra um lado Quatro blocos Aí pro outro Quatro blocos Pro outro Tô bem, mano É só fechar o lugar Dos quatro blocos Fazer Botar madeira Fazer o teto E colocar isso, mano Coisa fácil, cara É, mano F no chat, mano Ó, 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 mano F no chat, cara Calma aí Calma aí F no chat, mano Até mandei aí, ó Apareceu aí, ó F no chat, mano Faz ideia, mano Essas armadeiras Eu vou deixar aí, mano Pra Se eu precisar, né, mano Agora eu vou pegar mais pedra Beleza Depois eu acho um lugar plano aí, mano Pra eu fazer A casa, né Na verdade Que isso, velho O zumbizinho O zumbizinho Ah, não O zumbizinho De armadura Mano Não, cara Relaxa Tô bem, cara No x1 aí Tu quer x1, cara As ideias, mano Que isso, mano O zumbizinho Deixou dropar Calça de couro, mano Vou usar Oxe, as ovelhas Tão pretas As ideias, mano As ideias, velho Mano Do céu Deixa eu quebrar aqui, velho Pega essas pedras Tudinho Aqui, mano Beleza Calma Sabe como surgiu Esse meme do F Não, mano Nem eu sei, mano Eu só Só sei Desse meme Porque meu amigo Genos Falou, mano F Nem sei como surgiu Esse meme, mano Como aí, mano Explica aí melhor Beleza, mano Beleza, mano Logo, logo Tipo, mano Pra falar a verdade Um jogo Um jogo Um jogo Te obriga A TNAS F Pra testar Interessante, mano Tipo, cara Logo, logo Mano Sabe essa casa aí Na Cara, sabe Essa casa Na árvore aí, mano Fazer ideia, mano Fazer ideia, cara Essa casa na árvore aí, mano Eu vou Abandonar essa casa Tipo, depois que eu fazer A construção de pedra Que eu tô falando, mano Eu vou Tipo, essa construção Vai ser mais grande, mano Então Vou colocar tudo, mano Quanto eu tô Oh, Gui Gomes Tipo, vídeo de Roblox Aí Ah, então amanhã Aí amanhã Nós gravamos de Roblox, mano Tô pensando em gravar um vídeo de Roblox amanhã, cara Só que Você tem Discord, mano Você tem mim Discord, cara Me chama lá Num grupo do Gui, mano É só me procurar lá Que é New Team Game Mesmo Que eu tô lá, mano Com o mesmo perfil, mano Me chama lá Que nós Conversa lá, mano A minha live Minha live Olha o meu comentário Oxi Ó, mano Aqui tá ficando um grande espaço, cara Ó, ó Mano Eu tô destruindo tudo aqui, velho Não tá tendo mais nem pedra, velho Cara, deixa eu quebrar aqui Beleza, mano Agora eu vou subir aqui pra Pegar o Derrubar esse lugar aqui, mano É muita pedra, mano Então fui derrubar tudo aqui, velho Beleza, mano Que tu Sim, mano Eu tenho Discord também, mano Tô lá no grupo do Gui, mano Ou você também não tá lá, velho Beleza Só bora Quebra aqui tudinho, mano Logo, logo Essa picareta Quebra, mano Mano Tô com bastante, cara Aí sim, mano Aí eu falei, mano Beleza, mano Beleza, mano Cara, o problema Dessa textura, mano Que ela não te deixa Ver se A ferramenta tá acabando Não, mano Beleza Só bora E sim, mano Só bora que bora Pega tudo, mano Mas demora, cara Esse que é um trabalho, mano Agora vai ser mais trabalho Pra eu construir A construção Que eu tô pensando, mano Cara O trabalho vai ser Essa construção, mano Beleza, mano Só bora Eu acho que vou ser Uma série De ao vivo, mano Pra construir Essa construção, mano Que tipo Essa construção Eu já vou deixar Ela grande Pra que, mano Que tipo, mano Eu já vou fazer Ela pra Guardar as coisas Que eu vou precisar, mano Precisando É tudo mesmo, mano É só lá Eu vou fazer Um lugar lá Ficar uma parte Deixa eu ver Tava tentando Instalar o Que isso, mano Ah, não Que é fonte confiável Não vai te raquear, mano Tô zoando, mano Tem umas fontes Que é confiável Mesmo, mano Eu faço isso Pra baixar o Minecraft Beleza, mano Bora que terminar Aqui, ó A fonte Era confiável Ah, sim, mano Sei Beleza, mano Aí sim, mano Se é confiável Confia mesmo Beleza Calma Mano Eu tô deixando Um vácuo aqui, mano Olha o lugar Que eu tô destruindo, mano Vou pegar a pedra, mano Beleza Vou pegar tudo aqui, mano Calma Calma Beleza Calma Eu vou Olha o tanto de pedra Que eu já consegui, mano Eu acho que Não sei direito Mas Será que eu já consigo Fazer? Eu acho que não, mano Acho que não Que minha construção Tem que ser grande Eu vou precisar de um reforço Pra fazer essa construção Tipo, um reforço É mais rápido pra fazer Mas eu só Vai demorar bastante, cara Cara, mano Não sei nem se tá Noitecendo, cara Acho que não Ainda Calma Beleza E duas pessoas Na live, mano Deixa o like aí, galera Que assim Ajuda bastante, mano O YouTube Recomenda a live Para mais gente Aí sim, mano Só bora Bora bater 8k, mano Que trabalho com o meu avô Que isso, mano Sai fora, cara Sai fora, mano Eu não quero ser pedreiro Não, mano Ó, mano Já destruí uma boa parte Daqui, mano Mano O tanto de pedra Que eu tenho aqui, mano Inventário As ideias, mano Beleza Pra que tu quer Pra que tu quer Tanta pedra, mano Vou fazer uma construção, mano Grande Tipo, achar um lugar plano E fazer uma construção Grande, cara E eu vou abandonar Essa casa aqui, mano Quem quiser Quem tiver aqui No meu mundo Vou ver o coisa Cara, olha o meu baú Quantos pecs aqui tem, mano Ó, cara Ó, ó, ó Tudo de pedra aqui, mano Eu só tô colocando aqui, mano Pra mostrar, velho O tanto de pecs que eu tenho, mano Esse é todos os pecs que eu tenho, mano Ainda vou precisar de mais, cara Deixa eu pegar um pouquinho aqui Deixa eu pegar aqui Calma Pedra, mano Sete pecs e Quarenta e três Pedra, mano Mas é muito, cara Aí, mano Aí é demais, né, mano É demais, cara Só bora, mano Uma boa parte do mundo, não Como assim, mano Deixa eu dormir aqui, velho Beleza, mano Agora vamos pegar mais pedra, mano Beleza Descendo aqui Lindo dia, né, mano Poxa As ideias, mano Vou pegar mais pedra aqui, mano Agora aqui, ó Vou pegar essas pedras Tudo, mano Bora Terminar de formar os pecs, mano Beleza Pronto, mano Tô pegando bastante aqui, mano Ó Só bora, mano Ih, sim, cara Como assim Eu vi de tu, cê, tu Mas pra falar a verdade Isso aí eu já tô sendo eu mesmo, cara Tipo, mano Só Meu Tipo A única coisa que eu não tô sendo eu mesmo É minha Minha fala, cara Tipo, eu falo um pouco sério Nas lives E toda vez que eu faço live Ou vídeo, mano Eu sempre faço Falo sério E eu tinha um já aceito Quê? As ideias, mano Sai fora que eu não sou pedreiro, rapaz Eu sou Eu só tenho 14 anos Pra ser um pedreiro E nem quero ser pedreiro, velho Sai fora, rapaz Isso nem ideia não, boy Beleza, mano Só bora Vou quebrar aqui tudinho, velho Calma Será que eu vou Pegar essas pedras aí Tudo, mano? Não sei, cara Mas eu tô fazendo um bom desastre Aqui, mano Calma Beleza Eu vou pegar essas pedras Tem uma vaca ali As ideias, mano Só bora, mano Beleza 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 Bora, mano Quebra aqui Ok Esse que tu Que Tu falou Me lembrou o Gui Mano O que, mano? O que é que Lembrou o Gui? Beleza Beleza Bebra aqui Cara Pode jogar com você, mano E aí, mano Seja bem-vindo, mano Deixa o likezão aí, mano Sim, mano Se quiser pode entrar no mundo Mas eu já vou dizendo logo Você tem que Se quiser construir Sua própria casa Certo, mano Você tem uma regra Que construa Sua própria casa, né, mano Mas se quiser Eu ajudo construir, mano Só bora Deixa eu ver Ali 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 Chama O que? Arias 51 E aí, mano Seja bem-vindo, cara Se quiser pode jogar, mano Mas eu preciso te adicionar no Mine E você me adicionar, né, mano Só vou guardar minhas pedras aqui Que eu preciso fazer uma construção maluca aqui, mano Ó Consegui já Ó Eu acho que eu vou encher um baú, mano Eu acho que eu vou precisar demais, mano É... Mano Se a área 51 é tão secreta Por que todo mundo sabe dela? Ah, isso aí eu sei também, mano Agora eu quero saber Mas ninguém sabe O que tem dentro dela Aí continua secreto, né, mano? Mas ninguém sabe O que tem dentro dela, né, mano? Calma Calma, beleza, mano Beleza Calma aí, mano Descer aqui Beleza, mano Só bora Mano Vou pegar essas pedras, cara Não sei por que Eu tô pegando tanta pedra, mas Por que as lojas Por que as lojas De 24 horas tem Não sei, cara Não sei, mano Mas as ideias O cara já vai começar Como um especialista Em Em física As ideias, mano O que tem É, porque é verdade Isso aí não tem como negar, mano É alienígena É, confia, mano Que seu pai tá trabalhando lá Mas é verdade, cara Tem alienígena lá, velho O Davi Cozita Apareceu de lá, mano Ele tirou Que isso, mano As ideias É, mano Consegui mais Pedra, mano E Eu acho que ainda Não consigo fazer A construção que eu quero, velho Ainda não consigo Fazer a construção Que eu quero, mano Doeira, mano Dá pra fazer Beleza Beleza Ó, você agacha Calma Beleza, mano Calma Eu acho que tem Essas frutinhas Que ajudam Bastante, mano Não regenera tanto Mas Vale a pena, mano Se não tá nascendo Um mob, né, mano Calma Alienígena Você não vai dizer Que é bonito, né, mano Os bichinhos São feios demais, mano Ó Nem dá A ver com os olhos Do Pra falar a verdade, mano Pra falar a verdade Eu quero saber uma coisa O filme de alienígena Certo, mano Vou contar Escute Toda coisa Tem uma coisa Que é coisa, mano Tu já viu Falar do filme Deixa eu ver Todo filme Tem uma inspiração, mano Tipo Filme de alienígena Da onde eles vão tirar uma ideia Vão criar Uma criatura alienígena Não, mano Porque O filme Tipo Tem vários filmes De alienígena Mas Da onde eles vão pegar Daí Essa ideia Porque existe De verdade A vírus, mano Por isso Recriaram filmes, mano Ou melhor É isso, mano É a verdade Beleza, mano Eu acho que já dá Pra fazer minha construção, mano Eu acho que Com tantas pedras Já dá, mano Já dá pra fazer, cara Beleza, né, mano Frutinha Essa frutinha, mano Então, cara Tu quer gravar comigo Um vídeo de Roblox, né, mano Interessante, cara Todas as coisas Que tem uma coisa É Tá bom, né Beleza, mano Só bora Tô limpando aqui, mano Deixa aqui mais Bonitão Beleza, mano Só bora Será que aqui tem uma caverna, mano? Tô tentando achar uma caverna Não acho, velho Depois eu vou caçar por aí, mano Uma caverna Oxi As ideias, mano É, pra cá não deve ter uma caverna, não Não sei Calma, calma Calma, calma Ah, não Ah, não, 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 não Tridente Eu desafogado Eu desafogado com esses tridentes, mano As ideias Calma É, mano Tá doentecendo Vou ter que voltar aqui pra dormir, né, mano Só bora Com uma frutinha aqui Calma Calma Bora que bora, mano Deixa eu ver aqui Beleza, fecha aqui Você prefere um milhão de dólares Pra falar a verdade Eu não leio pra nenhum dos dois, mano Nem um milhão de dólares Nem Poder aleatório, mano Sério, sério mesmo, cara Deixa eu ver aqui Comida que tem bastante, mano Só bora, mano Aí sim, mano Deixa eu aviso aí no chat, mano Like Só bora, mano Beleza, mano Que isso, mano Calma aí Eu vou e clico Ainda, se eu clicar no outro canto da tela Não dá certo não Só no X mesmo, mano Anoitecendo, cara Beleza, mano Mais Responde Tá bom, mano Um milhão de dólares, velho É isso Que assim eu vou comprar o PC da Apple, mano Então Tu quer ser moderador do canal, mano Se quiser eu dou mesmo, mano Se quiser eu dou, mano Só tem um moderador no canal, mano Que é o Enzo O Enzoide O único moderador é o Enzoide Que ele nem aparece, mano Vou retirar o moderador dele, mano Oh, mano Que isso Calma aí Calma, Tunipe Vem pra cá Esse editor Esse editor, mano É Enzoado, velho As ovelhas, mano As ideias, mano Eu quero achar uma caverna, mano Eu vou tentar achar uma caverna, mano Mas não vou tão longe não Pra não me perder, né, mano Cara Eu acho que eu posso fazer minha construção aqui, mano Aqui dá certo Não sei se dá certo, mas É, mano É só as vezes que ele aparece, mano Beleza, mano Ó o vendedor ambulante, mano Calma aí, mano Vou fazer uma coisa aqui É o que o Enzo É, porque é verdade Não sei, cara Ó É meu agora Sai É Ah, continua batendo aí Tô nem aí, rapaz Eu tenho dois bichinhos de estimação, mano O que é que é que é comprar um bichinho de estimação, velho A coisa mais Mano Tão voando, cara Calma Calma Oxi, oxi Calma aí, mano Calma aí Que eu já vou, mano Já vou ler aí os comentários Como assim, mano As ideias, velho Calma Esse não é conversa, boy Esse não é conversa não, boy Calma aí A ovelha é do mal É Eu acho que você se confundiu que isso aqui não é uma Ovelha, na verdade Ah, mano Sai pra lá Uuuh Essa zilha, mano Oxi, oxi, oxi Essa ideia, mano O cara fala Calma Ah, mano Coloquei errado, velho Ó, mano Eu vou quebrar isso aqui Que as zilhas vão cuspir no lobo E os lobunco Deixa eu ver Oxi, oxi, oxi Beleza, mano Confia, velho Deixa eu comer aqui, mano Ó, daqui tem uma proteçãozinha Pras duas aí, mano Beleza, mano Depois eu vou fazer uma escavação aí, mano Mas Ó isso, mano Preciso fazer uma mineração É, eu matei o vendedor ambulante E peguei as zilhamas pra mim, mano Gamalhama É, mano Porque é que é verdade, mano Só bora, mano Beleza Eu acho que dá pra fazer a construção, mano Deixa eu ver Tá anoitecendo, mano Não, mano Mas beleza Tem madeira aqui Deixa eu ver aqui Calma aí Como é, Gui Gomes Calma aí, mano Beleza Ei, mano Pô, onde tu instalou esse Mine Foi um YouTube aí, mano Um carinha aí Que falou da nova versão Eu perquisei E consegui baixar lá, mano Tipo, mano Eu consigo Eu tenho uma versão ainda, mano Esse Minecraft A 1.19.81, mano Se você quiser Eu te mando lá no Discord E você abaixa, mano Beleza Tá meio torto Mas beleza, mano Beleza, mano Só bora Deixa eu calvar aqui Calma, mano Vou tentar cavar aqui Só pergisa a versão que tu acha Só não vai nos canais dos gringos, cara Pergisa um brasileiro aí, mano Que esses gringos, velho Não confiam, mano Sai, mano Como é que eu sou isso aqui, velho Beleza, mano Só bora Calma Deixa eu pegar aqui, mano Deixa eu dar uma minerada Beleza, mano Eu acho que vai acabar indo Pra Embaixo d'água Não sei, mano Mas beleza Deixa eu pegar tocha, mano Beleza, mano Só bora As ideias, mano Mas beleza Calma Deixa eu fazer tocha Calma aí Preciso fazer tocha Calma Eu já consigo fazer bastante tocha, mano É o que, mano Calma aí Calma aí, mano Que eu já vou ler o comentário Deixa eu ver Eu acabei de ver uma música Neniga Oxe As ideias, mano Olha o lobo ali atacando, mano Queria ter osso pra Tomar os lobinhos, mano Não posso usar eles como Mais bichinho de estimação, cara Beleza, mano Vou terminar de ouvir Já volto Beleza, mano Beleza, cara Enquanto isso Beleza, galera Já volto aqui, mano Só Já volto aqui Um minutinho, mano Já volto Que foi Beleza, mano Comppas Beleza Insista Eleza Tchau E甚麼 Beleza, mano. Voltei aqui, velho. Vou embora que bora, mano. Beleza, já vai anoitecer aqui no jogo. Vol, bora, mano. Bora que bora, mano. Depois eu continuo a mineração, cara. Olha, mano. Minha mineração começa aqui. Tem que tomar cuidado pra não ir pra dentro d'água, né, mano? Mas beleza, mano. Só bora. Deixa eu ver se eu já consigo dormir. Ainda não, mas bora que bora, né, galera? Beleza, mano. É, tá anoitecendo. Só bora. Pronto, mano. Só bora que bora. Oxe, mano. Eu nasci aqui do outro lado, velho. Quer dizer, eu apareci aqui do outro lado. Calma. Pronto. Vou continuar minha mineração, velho. Beleza, mano. Achei minha melhor música preferida. Aí sim, né, mano? Aí doeu o cara, né, velho? Beleza. Tchau, bora. Tchau, bora. Calma. Coloquei a tocha. Pronto, mano. Coloquei aqui a tocha. Bora, só bora. Beleza. Nico, Nico, Nico. É, não, mano. De boa, velho. De boa. Até divertida a música, mano. Pelo jeito que tá aqui, é. É, mano. Pode continuar aí, se quiser, mano. Oxe. Oxe. Calma aí, galera. Já volto aqui. Rapidinho. Já volto, galera. Rapidinho aqui, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Já volto. Calma aí, galera. Pronto, mano. Voltei aqui. Deixa eu ver. Mano, tem o mod. Oxe. Não tem quase ideia, mano. Calma. Calma aí, mano. Opa. Toca errado. É, mano. O que tem ele? Ele não tá postando vídeo, não? Ou não fazendo live, mano? Não tô entendendo, cara. Só queria ver meu... Azul, mano. Beleza, mano. Mano, quer ser moderador do meu canal, cara? Se quiser, eu te dou moderador. Mas é claro, mano. Sempre apresenta as lives aí, mano. Se não... Pra controlar aí, os caras maluques aparecem, mano. Beleza, mano. É estranho ver o nome Da Carol É o Arthur aqui, mano Calma aí Opa Calma aí Calma aí, mano Calma Beleza, mano É, mano, Arthur aqui, mano Não discorde, cara Deixa eu ver mais, aproveitando Já que o YouTube tá falando Beleza, mano Calma aí Pra eu te dar o mod Eu vou ter que sair aqui, mano E ir lá no YouTube Na live Na minha própria live E te dar o coisa Calma aí, mano Não buga não o negócio Calma aí, mano Calma aí Só deixa eu colocar a proteção aqui da tela, né Mas vou continuar falando, né Calma aí O quê, mano? Calma aí Calma aí Beleza Calma aí Deixa eu ver teu comentário, mano Oxi Calma aí Tô indo, mano Calma aí Calma aí, carcete Deixa eu passar aqui Calma aí Calma aí Calma aí, carcete Beleza, mano Pode Comentar aí Que teu nome tá azul agora, mano Pode, Gui Gomes Pode comentar aí agora, mano Pode rolar aí, mano É o quê, velho? É o quê, mano? Oxe, mano Não vai ter um infarto aí, né, mano Oxe Entrei no meu mundo Só não vai desmaiar, Gui Gomes Aí Não é possível, né, mano Beleza Tô entrando aqui no meu mundo de volta Oh my god É, cara Você é o moderador do canal, mano Você pode selecionar por um tempo Ou dar ban naquela pessoa Que tá xingando aí na live No chat Ou flopando Se tiver flopando Ou bagunçando Você seleciona Mas se passar dos limites Você mete ban Ok, mano? É assim que funciona O cargo de moderador, né, mano? Beleza Agora tu tem que me dar mod Oxe Mas beleza, né, mano Deixa eu colocar aqui a tocha Será que eu acho ferro, mano? Eu quero só achar ferro Que eu quero uma armadura de ferro, mano 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 Essa textura não me deixa eu ver Se minhas ferramentas estão acabando ou não, velho Depois eu vou mandar a textura, mano Vou colocar a textura daorinha Oxe, mano As ideias mais belezas, mano Opa Eu acho que eu acho que eu tô na caverna, mano Calma Calma O que é isso? Não, cara, o moderador ainda tem uma pessoa, mano Tem uma pessoa aí que era moderador brabo, mano Era o meu amigo James, mano O cara era um dos melhores, mano Só que o cara agora tá dentro da cidade E é claro, mano, tudo acedo, mano E aí, Sem Futuri, bom dia, boa noite, boa tarde, mano Oxi, mano, o cara é fã do Olhinato, mano Seja bem-vindo, mano Tá acontecendo, mano? Provavelmente que não Calma Sorte que eu tenho essa picareta, né, mano? Calma, deixa o likezão aí, mano Pra ajudar o canal, mano Beleza, mano Só bora Bora bater 8k, mano Pra fazer o especial de 8k, mano Opa, tô escutando mais zumbi aqui, mano Opa, tô escutando mais zumbi aqui, mano Eu acho que estão Como assim, mano Tudururu, mano As ideias Beleza, mano O cara tá feliz, eu não sei, mano O cara é assim mesmo, mano Vou pra Cascalho Calma Beleza, mano Ó, bora Mano, é Cascalho, mano Não acaba esses Cascalho, não, velho Beleza, mano, só bora Deixa eu ver aqui Eu tô feliz, mas eu Tenho que ficar triste É, tá bom então, né, mano Beleza, mano, só bora Mineração brava aqui, rapaz Calma, mano, só tem Cascalho, mano Beleza, mano Calma aí Deixa eu voltar aqui pra cima, mano Nossa Poxa, as ideias, mano Deixa eu voltar aqui, mano Que eu vou fazer mais picareta E é claro, mano Faz uma pá, mano Tem uma pá de ferro, mano Até que tá da hora, mano Aí, Guilherme Depois eu entrei no mundo, mano Pra nós jogar online, mano Se tu quiser, mano Se tu quiser, eu te dou essa casa na árvore Pra você morar aqui no mais, mano Eu vou fazer uma casa aqui Pra mim, mano É um castelo de pedra, né, mano Achar um lugar plano, mano Nessa direção aqui Que eu tô vendo É o que eu tô querendo fazer, né, mano Calma aí Deixa eu ver Eu preciso assistir um vídeo Poxa, as ideias Deixa eu ver Lá é ele, rapaz Lá é ele mil vezes, mano Tu dorme na sua casa Eu durmo na minha, mano Lá é ele, rapaz Sai fora, mano Que isso não é conversa não, boy Mano do céu Meu cachorrinho aqui Tá nos pés Em cima do meu chinelo, caralho Mano Mano Meu cachorrinho tá me mordendo aqui, velho Sai daqui Sai, sai, sai Ai, meu dedo Deixa eu fazer aqui Joga em paz, mano Beleza Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu ver Eu morro, hein Oxe, oxe As ideias, mano As ideias do cara Isso não é conversa não, boy Mano Eu não tenho nem Quase nada de Madeira, mano Eu vou torrar tudo É Coisa, mano Gravito, mano Calma, mano Beleza, mano Só bora, velho Deixa eu guardar aqui Calma aí, mano Deixa eu tirar meu cachorrinho daqui Vem Beleza, mano Voltei aqui Já tirei meu cachorrinho dos meus pés, mano Só ficar me enjoando aqui Mas beleza, mano Deixa eu ver Eu faço uma casa do lado da tua É, mano Tipo, eu vou fazer Tipo, tô querendo fazer um bocado de construção Até zerar o jogo, mano Tipo, eu tô pensando em fazer É... Um castelo aqui, mano Por aqui, por perto, mano Onde eu vou deixar tudo As coisas Tudo mesmo Baú Uma salinha de baú Lugar de fornalha Da minha trabalho E deixar um lugar pra Encantar coisa, né, mano Ah, bora minerar, né, mano Ó, bora, mano Vou pegar nossa picareta Só que eu peguei e fiz mais picareta Vai fazer uma... Um castelo É, mano Tipo, um castelinho, mano Só pra... Pois é, né, mano Tio, por isso que eu tô precisando de muita pedra, mano É, você que sabe, né, mano Deixa eu quebrar aqui Sorte que... Tipo, mano O Gui Gomes Do lado, tipo Aqui perto mesmo Da minha casa, mano Tem um bioma de neve, cara E eu tô pensando em ir lá, mano Aí vai ter uma... Oxe, as ideias, mano Do lado de onde é a minha casa, mano Tem um bioma de neve, mano Eu vou lá, mano Depois, mano Explorar pra ver o que tem, mano Calma Ó, por isso que eu tô de boa, mano Tem pedra Essas pedras que eu tô minerando aqui, mano Acho que... Vai tá pra fazer o castelo, mano Beleza, mano Só bora Deixa eu cavar aqui, mano Deixa eu ver aqui quantas meninas de live, mano Beleza E uma de neve Sim, mano Opa, mano Onde tem carvão Tem ferro Opa Beleza, mano Deixa eu quebrar aqui Opa, mano Tem muito carvão, vai Sorte que eu tenho uma picareta reserva Carvão bom demais, cara Ainda tô ganhando XP Bom demais, mano Deixa eu ver O que tu vai fazer Num bioma de neve Não sei, cara Ver se tem uma vila lá Ou não sei, cara Fazer construções lá É, mano Pedir ideia Tipo, eu não vou pedir ideias Aí, mano Pra você e pra Os inscritos aí, mano Vou tentar botar na comunidade Depois aí Pra ver se Eu posso fazer um cassete de neve lá, mano Ou uma vilazinha de neve Tipo, uma vila lá, mano Com a ajuda aí De uma galera, mano Tipo, de você E de quem quiser mais ajudar, mano Ainda faz uma vilazinha lá Que isso, mano Não sou homem do carvão, não, velho Fazer ideia, mano Mas beleza, mano Vai fora, mano Sou homem do diamante, mano Eu pego diamante, velho Tô zoando É ouro, é da hora, mano Eu prefiro mais ouro Beleza É, coloca aqui, mano Pra cá Não sei se vai ter nada Mas Mano Carro em cima da minha cabeça As ideias, mano Beleza, mano Pelo menos tô ganhando XP, né Pra encantar a ferramenta Vai ser fácil Não Não tão fácil, mano Deixa eu Tiro uma cavana aqui E Bora lá, né, mano Como é, mano? O cara é construtor, velho É isso daí, mano É, mano Transformar em uma vila, né, mano? Criar nossas próprias vila Aqui no Minecraft, mano E por aí vai, mano E por aí vai, né, mano? Ferro, mano Boa, cara Consegui ferro, mano Eu acho Um diamante É Tá bom, né? É só achar uma caverna grande, né? Cinco minutos Aí é possível Pra quem aí Quem já é Treinado pra fazer Ferramenta rápido, mano E avançando, mano Mas tu tá dizendo Achar diamante Fácil Beleza Agora Se você tiver com fome Precisa de comida, mano Aí Morre e perde diamante, mano Beleza Beleza, mano Eu tenho o que? Onze Ferro, mano Beleza Eu vou continuar Cavando aqui, mano Já achei ferro, mano Se eu achar uma caverna grande Preciso de bastante ferro Pra conseguir uma armadura completa E É Lutar contra as coisas, mano Vou sair Falou, mano Newton Gameplay Pro Play Construção Homem Do Carvão Compreenderam Que isso, mano Mas falou, mano Faleu pela participação aí, mano E deixou o likezinho Se não deixou, mano Compartilha aí também, né, mano Faz a boa, mano Beleza Beleza É, mano Vou parar por aqui, mano Deixa eu voltar lá pra Lima, mano Só agora consegui ferro Bom demais, mano O perro Perro vai ajudar, mano O perro vai ajudar, mano Carvão Ou não, mano Beleza, mano Só bora Bora que bora, mano Preciso sair dessa caverna, mano Isso, mano Só bora, véi Beleza Aí, mano Aí, mano Só bora Ah, mano Beleza 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 Deixei isso que tá aqui, mano Só bora que bora, véi Olha Não O cascalho é esse Pô Colocar aqui Posso fazer isqueiro depois, mano Já tem um maçã de pedra, mano Agora Sim, mano Deixa eu guardar essas coisas Beleza, mano Deixa eu ver aqui Ferrozinho Bom demais, mano Beleza, mano Deixa eu dar aqui A live dá uma hora de relógio, né, mano Beleza, véi Deixa eu pegar aqui Batei um quatro ferro aqui Só bora, mano Bora que bora Beleza, mano Aí Bora Ferro Ferro, mano Bora que bora, mano Muito ferro Bando demais Eu ainda não sei o que fazer com esses ferros Vou guardar eles aqui, mano Só bora Deixa eu pegar aqui mais ferro Beleza, mano Vou bora Aí Consegui aqui ferro Pra fazer um veitoral de ferro Ainda fazer Uma picareta de ferro Pra eu pegar diamante E ouro, mano E Como é, mano Restone Lápis azul E É isso, mano Se eu conseguir um diamante Fazer uma picareta de Diamante Posso pegar o bisídeo E ir pro nether, mano Trocar com os Coisa lá Os Pígame Pígame Sei lá, mano Sei lá Me confundi agora Beleza, mano Beleza, cara Bora que bora Deixa eu descer aqui, mano Deixa eu pegar um pouco de madeira, mano Beleza Bora que bora, mano Beleza Vou pegar madeira aqui Talvez eu precise, né Pronto, mano Pronto, mano Segui aqui, mano Bora, galera Deixa o likezinho aí, mano Galera Que ajuda bastante, mano E galera Amanhã temos Mais live de Minecraft Quem quiser aparecer, mano Ativa o sininho aí Se inscreve se não for inscrito, mano Deixa o likezão aí, mano E aí, neto Game oficial, mano Beleza, cara Só de boa, mano Agora tu consegue ouvir, mano Naquela hora lá, mano O microfone tava desligado, cara Aí você não conseguiu me ouvir, né, mano Desculpa aí, cara Aí, beleza, mano Deixa eu guardar aqui as madeiras Só bora, né, mano Tô evoluindo bastante, cara Mano, aqui no Minecraft Tô evoluindo bastante, cara Fazer umas construções, mano E no bioma de neve, mano Se é que tem uma vila Eu acho que não É, mano Já tô anoitecendo aqui, mano Vou esperar aqui Dormir pra amanhecer, mano Então, galera Só bora que bora, mano Beleza, mano Acho que tem ninguém online não Aqui, né É, mano Um bocado de lista E aí T, Z, N, Blocks Beleza, mano Aí você precisa me adicionar, mano Tipo, me adiciona aí Que nós conseguimos jogar Sim, cara Pode sim, cara Eu consegui um Brawl Limit Quando um Brawl Sá Parabéns, né Tu game oficial, mano Ô, cara Mas você me adiciona Tipo, eu te adiciono primeiro Aí você me adiciona depois, mano Aí eu te convido pro mundo E você entra, beleza, mano Tipo, mano Meu nick do Minecraft É esse daqui, ó, mano Ó Aqui em cima do meu personagem, ó Então me adiciona E eu te adiciono no Mine Também, mano Que assim eu te convido pro mundo E nós pode jogar, mano Deixa eu ver, mano Tá quase dando uma hora de live Beleza, mano Qual versão é essa? É a 1.19.81, mano Seja bem-vindo, mano Deixa o likezão aí Ô, bora, mano E ó, galera Aviso pra vocês, mano Amanhã também tem live de Minecraft Também, mano Pra você ficar ligado, viu, mano Que amanhã também tem, mano Eu acho que Se eu não conseguir fazer a live Na parte cedo da manhã Eu faço na parte de tarde Pode ser, mano Deixa eu ver Tô quase desbloqueando O Brawley lendário Mas eu tô Sem dúvida do Corvo e o Spike Ó, Neto Eu posso te dar uma dica Eu liberei primeiro o Corvo Aí depois eu liberei o Spike, mano Mas, tipo, mano O Corvo também é bom O Spike também é bom Mas Tipo, mano O que você acha mais legal? Tipo, tu quer o quê, mano? Um Brawley para Tipo, mano Eu recomendo, tipo Se é pra você Subir troféu Ficar subindo troféu Fazendo Tipo, você subir troféu E tudo, mano Aí eu não sei o qual dos dois Mas Eu vou recomendar o Corvo, mano Se você aprender a jogar com o Corvo Você Não vai morrer fácil, mano Tipo Só deixa ele no nível máximo E pronto, mano Aí é só jogar bem, mano Uma dica pra você, cara De perto Às vezes, mano De perto ele também dá mais dano, cara Mas não recomendo você ir pra cima com tudo, não, mano Só vai pra cima do Com o Corvo pra cima Se você tiver com Podemos dizer Com o inimigo tiver com pouca vida, mano Que assim Você vai conseguir derrotar ele, mano Mas se você quiser liberar o Spike Ele dá dano Mas ele saber jogar também, mano Beleza, mano Só bora Calma aí Eu escolhi o Corvo, então Beleza, mano Aí tu deixa ele no nível máximo, mano E bora lá, mano Aí tu aprende a jogar com ele Tipo, mano Aprenda a movimentar ele Que ele é muito bom, mano Ele é rápido Vai dar vantagem Você desviar Porque o Corvo vem Aí eu não sei, cara Você tem que precisar pra Uma coisa, mano A super céu, né, mano É isso, cara Deixa eu guardar essas Deixa eu guardar essas madeiras Beleza, mano Quem é novo no canal, galera Se inscreve aí Ativa o sininho Pra receber Vídeos E live, mano Que aqui eu vou voltar Fazer live todo dia, mano É isso, mano Deixa eu guardar aqui Meus equipamentos Tiro aqui a calça de couro Deixa eu desagachar, mano Beleza, mano Deixa eu guardar aqui Então, deixa eu guardar aqui Então, só bora, galera Essa foi a live de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o likezão aí, mano Até amanhã Falou